A operação foi batizada de suíno em razão do apelido de um dos investigados, o porquinho. Foi desbaratado em Piripiri um depósito de bebidas e cigarros falsificados, além de 200 mil reais em espécie e cheque, mais 70 caixas de cigarros roubados vindos do Paraguai, o que caracteriza crime contra a ordem tributária e relações de consumo. A operação foi desencadeada hoje pela manhã, juntamente com a PRF, a CFAES e a DECOTEC, por ordem do militíssimo de Piripiri, doutor Raimundo Zé Gomes. Durante a operação, uma pessoa foi presa. A polícia está cumprindo quatro mandados de busca na cidade e conseguiu recuperar uma motocicleta roubada, uma espingarda calibre 28, além de alguns cartuchos e munições. A ação também contou com o apoio da Secretaria de Fazenda e da Polícia Rodoviária Federal. A bebida e o cigarro foram encontrados nos fundos de uma residência. A PRF acredita que o local servia como fábrica clandestina de bebidas falsas. Estamos avaliando ainda a procedência da casa. Parte dessa mercadoria já foi apreendida e será encaminhada a DECOTEC para as providências.